Seguinte, aqui ó, vamos falar de Brasileirão? O Atlético joga hoje contra o Botafogo, o jogo é fora de casa. Furacão tá sonhando com a Libertadores. Pra isso, precisa vencer. O Robson de Lázaro, ele tá aqui ó, tá ao vivo com a gente. E ele vai falar sobre essa partida e a tensão, hein? O Walter, hein? O Walter é de novo o centro das atenções no Atlético dela. Bom dia! E aí, Mauro, tudo bem? Bom dia, um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Show de Bola. Brasileirão de volta a partir de hoje à noite. Primeiras partidas em 2021 com esse campeonato que vai até o fim de fevereiro. Pois é, Mauro, o Walter é o centro das atenções porque ele não foi relacionado pro jogo de hoje no Rio de Janeiro. Não viajou com o time pra essa partida fora de casa. A informação oficial repassada pelo clube é que é simplesmente uma opção da comissão técnica. Mas vamos lembrar que depois do jogo contra o Vasco, o último jogo do Atlético, há 10 dias, o Paulo Autori elogiou muito o Walter, dizendo que ele estava na forma física ideal, no melhor momento físico dele desde que chegou ao clube, estava ajudando muito quando entrava nas partidas. Então, parece até bem estranho que ele não apareça nem no banco de reservas nesse jogo. Fato é que em alguns outros momentos, outros jogadores ficaram fora da relação quando iriam ficar no banco. E aí, a explicação da comissão técnica é que simplesmente uma preferência pra que naquele momento o jogador fique com foco mais nos treinamentos. Mas que tá estranho, tá? Existem boatos de que uma possível transferência do Walter possa estar sendo acertada já pro fim do contrato dele, que é no fim de fevereiro. Mas, por enquanto, nada oficial. Ele segue normalmente no Atlético, mas não está à disposição do jogo de hoje. Quanto ao time, pra partida de hoje, o Paulo Autori deve repetir a mesma escalação da vitória por 3x0 sobre o Vasco da Gama. O time jogou bem naquele dia, teve o retorno do Jonathan de lesão, o retorno do zagueiro Paulo Henrique também de lesão. Pedro Henrique também de lesão. Coloca na tela aí a provável escalação atleticana pra encarar o Botafogo hoje, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Com Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. Richard, Christian, Léo Cittadini, Carlos Eduardo, Nicão e Renato Kaiser. O Atlético, se vencer, pode encostar ainda mais no grupo de cima, lá da classificação. Muito provavelmente teremos G7, talvez G8, pra Libertadores. Atlético, Botafogo e Atlético, jogo no Rio de Janeiro, 7h15 da noite, no estádio Newton Santos. Mauro Miller. Beleza, obrigado, Robson de Lázaro, pelas informações. Boa noite.